Nos meus vídeos eu falo muito sobre a matéria fina, a matéria grosseira e algumas pessoas me pediram para comentar um pouco mais sobre isso, definir isso melhor. A diferença entre a matéria fina, a matéria grosseira, as divisões, etc e tal. A primeira coisa que eu quero destacar é o seguinte, há uma grande confusão estabelecida na tentativa de identificação dos planos da criação. Muitas pessoas costumam denominar tudo como espiritual, o que está acima da terra é tudo espiritual. Não, entre a terra onde os seres humanos estão encarnados, o planeta terra e o plano espiritual de onde vieram um dia para as reencarnações, as encarnações e reencarnações em busca do aprimoramento espiritual, existe uma grande distância e inúmeros planos separam o espiritual do planeta terra. Daí temos a matéria grosseira, temos a matéria fina, temos o enteal, daí por fim você chega ao espiritual. E muitas pessoas acreditam que o simples contato com o plano astral, que está logo aí, já é um contato com o espiritual, sendo que o plano astral está muito longe do espiritual. Então, vamos começar pelo seguinte, o planeta terra faz parte da matéria grosseira mais densa. A matéria grosseira é dividida em três partes, três camadas. A matéria grosseira mais densa, que é onde está o planeta terra aqui. A matéria grosseira mediana, onde os atos das palavras humanas, as palavras proferidas, assumem configurações. Então, é na matéria grosseira mediana. E os pensamentos assumem uma forma na matéria grosseira fina. Então, a matéria grosseira é dividida nestas três camadas, nestes três planos. A matéria grosseira mais densa, o plano das ações. A matéria grosseira mediana, onde as palavras assumem formas e configurações. E a matéria grosseira fina, onde os pensamentos são configurados em formas de pensamentos. Depois dessa matéria grosseira, existe a matéria fina, que por sua vez também é dividida em três partes, três planos. A matéria fina mais grosseira, ou a matéria fina mais grossa. A matéria fina mediana, ou média. E a matéria fina, sutil, que é o plano mais sutil da matéria fina. E dependendo já um certo nível de pureza que o ser humano alcança nos seus sentimentos, de forma verdadeira e sincera, ele consegue, ele consegue contato com esses planos. E consegue configurar determinadas formas, nesses planos, da matéria fina. Que por sua vez, atuam como ganchos que seguram o ser humano. Quando ele consegue chegar à matéria fina, é claro. Porque a maioria esmagadora desta humanidade consegue apenas lidar com a matéria grosseira. A matéria grosseira mais densa, a matéria grosseira mediana e a matéria grosseira fina, que é o plano astral. A maior parte das pessoas não consegue sair disso, não consegue enviar irradiações do espírito para planos mais elevados. O que por sua vez pode acionar o retorno para que coisas mais elevadas também cheguem às pessoas. Os seres humanos, infelizmente, se enclausuraram na matéria grosseira. Se enclausuraram, fecharam a criação para si, por causa do excesso de mente. A mente, ela atua na matéria grosseira aqui. A mente atua na matéria grosseira densa, na mediana e na fina. A mente não passa da matéria grosseira fina. O plano astral. Para que o ser humano possa ir além disso, ele precisa fazer um uso de seus corpos interiores. De todos os planos da criação, abaixo do espiritual, o ser humano tem um invólucro. O ser humano tem o invólucro de matéria grosseira densa, de matéria grosseira mediana, matéria grosseira fina. Depois, matéria fina mais densa, mediana e matéria fina mais sutil. Só que os corpos dessa matéria fina, mais densa, mediana e sutil, o ser humano nem chega a utilizar a maior parte das pessoas. Isso está atrofiado, dormente dentro delas. E o espírito, que é o núcleo, não há nem o que falar sobre isso. Completamente inerte, imóvel, indolente, congelado por causa da preguiça espiritual. Então, temos aí a matéria grosseira, dividida em três planos, a matéria fina, dividida em três planos. É claro que existem planos de transição, novamente, entre essas diferentes camadas. Então, já temos aí seis planos. Os três da matéria grosseira, os três da matéria fina. E depois da matéria fina, acima da matéria fina, está o plano enteal, que por sua vez é dividido em duas partes. A parte inferior do enteal é onde as almas dos animais têm a sua origem. São ainda formas de vida inconscientes, por isso os animais precisam encarnar, buscando o seu desenvolvimento. E os animais não têm uma individualidade como os seres humanos. Assim que desencarnam, novamente, são atraídos para as centrais de forças da espécie igual. Então, os animais têm uma espécie de alma coletiva, porque a individualidade logo desaparece. Apenas quando um animal terreno desenvolve um amor muito grande por um ser humano e tem uma troca de irradiações e energias com esse ser humano, ele pode manter, por mais ou menos tempo, a sua individualidade, sem logo ser atraído para um grupo de almas coletivas, novamente. Ou, digamos assim, um bloco dessa espécie que novamente absorve a individualidade dos animais. Então, o plano enteal, na sua parte inferior, é de onde os animais têm a sua origem, a alma dos animais. Então, reparemos aqui que os animais não têm espírito, têm apenas alma. Há uma diferença entre os dois. O espírito tem uma autonomia. Já a alma do animal não tem essa autonomia. Não tem essa autonomia. Então, nessa parte inferior do enteal, as almas dos animais têm a sua origem. Na parte superior do enteal, seres elementares, como gnomos, fadas, salamandras, silfos, etc. e tal, têm a sua origem. Seres que trabalham aqui na matéria grosseira mais densa, cuidando da materialidade grosseira, ou configurando as formas de pensamentos que são emitidas pelos seres humanos, as palavras, as ações, porque existem enteais, seres enteais, trabalhando em todas as dimensões da vida. Configurando os destinos humanos, cuidando dos quatro elementos da natureza. Existem enteais que cuidam do elemento fogo, do elemento água, do elemento ar, do elemento terra. As catástrofes naturais que ocorrem, coloquemos aqui entre aspas, porque as catástrofes naturais têm por objetivo aprimorar a matéria grosseira mais densa. Os seres humanos, como se afastaram completamente da lógica da criação, que interpretam isso como catástrofes. Mas tudo isso traz um aprimoramento. E esses seres elementais, dos quatro elementos, os enteais, trabalham nessa questão do desenvolvimento do planeta, preparando transformações, mudanças, melhoramentos, melhorias, desenvolvimento, etc. Então, na parte superior do enteal, esses seres enteais que alcançam a consciência têm a sua origem, e esses seres enteais, eles são, então, chefiados, chefiados, conduzidos por seres que estão ali no topo do plano enteal, que na antiguidade foram denominados como deuses pelos seres humanos. Seres humanos de milhares de anos atrás, que desenvolveram uma certa vidência, conseguiram enxergar esses seres, que são os guias, que são os condutores dos elementais, ou dos enteais que trabalham nos elementos da natureza, ou na constituição dos destinos humanos. Então, lá no alto do enteal, fica o Olimpo, que os gregos descreveram, ou o Valhalla, dos vikings, onde os deuses, então, exerciam a sua influência sobre todos os planos abaixo. O enteal inconsciente, onde surgem as almas dos animais, e aqui os elementos da matéria grosseira, denso, os quatro elementos. Então, depois, o que aconteceu? Tudo isso foi relegado ao mundo das lendas, das mentiras, mas esses seres existem realmente. Os seres humanos é que se fecharam para isso. Por quê? Porque hoje estão restritos apenas à matéria grosseira mais densa. O olhar interior, que permite conexão com planos mais elevados, foi toldado, foi embrutecido, por causa do adormecimento do espírito. Por isso, os seres humanos estão nessa cúpula de matéria grosseira mais densa, não conseguindo sair disso, porque eles próprios se escravizaram a essa condição, através do uso irrestrito do intelecto, do raciocínio, que se ocupa e se preocupa apenas com as coisas mais visíveis aqui na matéria grosseira densa. Então, temos aí os três planos da matéria grosseira, como eu disse, os três planos da matéria fina, as duas divisões aí do enteal, embaixo, onde surgem as almas dos animais, e na parte superior, onde surgem os seres que trabalham na criação, e no topo deste enteal está o Olimpo ou Valhalla, onde estão os guias, os direcionadores desses seres enteais. E depois que se passa o plano enteal, que se chega ao espiritual, de onde os seres humanos têm a sua origem, onde partiram um dia para as suas encarnações e reencarnações em busca do desenvolvimento espiritual. E de todos esses planos que eu citei abaixo do espiritual, nós, seres humanos, temos um invólucro dessa espécie. O espírito, o espírito, ele partiu nu do espiritual. É como está na Bíblia, quando o espírito saiu do paraíso, ele sentiu vergonha da sua nudez. E daí teve que se vestir. Vestir com o quê? Primeiro com vestimentas do plano enteal, depois com vestimentas da matéria fina, com vestimentas da matéria grosseira, e a vestimenta mais densa de todas é justamente o nosso invólucro carnal. E mesmo tendo todos esses invólucros em torno do espírito, o ser humano precisa manter o seu núcleo ativo. mesmo estando longe da sua origem espiritual, mantendo-se ligado para poder retornar. Mas no caso da maior parte das pessoas, por causa do excesso de mente, esse núcleo adormeceu e agora as pessoas não conseguem reencontrar o caminho de volta para a casa, de volta para o lar espiritual. Então, esta é a trajetória humana, esta é a descida dos espíritos humanos inconscientes e imaturos que foram envoltos por esses diferentes invólucros e que iniciaram a sua jornada aqui no planeta Terra, reencarnando várias vezes. E a maioria se perdeu como sementes podres que apodreceram, literalmente. E quando falamos lá do espiritual, temos que entender também que os seres humanos têm a sua origem lá na parte mais baixa do plano espiritual. Saindo do plano divino, tem o plano espírito primordial, aqueles que foram criados primordialmente, depois desses criados espiritualmente surgiram os criados, que ainda não são os seres humanos, e no finalzinho deste plano dos criados é que é a origem dos seres humanos, terrenos, que somos nós. Então, os feitos, a imagem e semelhança de Deus não somos nós, são os espíritos primordiais. Os espíritos primordiais. Depois surgiram os criados, que ainda não são nós, não somos nós os criados, nós não somos os criados, mas os desenvolvidos. Aqueles que se desenvolveram e que tiveram que, ou melhor, que precisam se desenvolver através da peregrinação aqui na matéria grosseira densa, como uma semente que mergulha na terra para germinar, para crescer, para se desenvolver e gerar frutos. Os primordialmente criados e os criados, eles não precisaram encarnar na matéria grosseira densa, porque são de outra espécie. É uma espécie mais forte que a nossa. Uma espécie que está mais perto da luz, que suporta a vibração da luz, que suporta permanecer mais perto da luz. Nós, seres humanos, tivemos que baixar mais, porque se estivéssemos acima na nossa origem, não suportaríamos a vibração da luz. Então, olhando isso a partir de Deus, nós temos Deus, abaixo de Deus, o plano divino, onde estão os arcanjos. Daí existe, no fim, o supremo templo do grau. Quando Deus pronunciou o haja luz, as irradiações do Criador foram para além do supremo templo do grau. Daí surgiu, no alto do espírito primordial, uma cópia do supremo templo do grau. Daí surgiram os primordialmente criados, que são sete planos, depois os criados. E, por fim, lá os desenvolvidos, que somos nós, espíritos humanos. E abaixo do plano, de onde descendemos, que é a nossa origem, existe o plano enteal, que é dividido em duas partes, como eu já disse, a matéria fina, que é dividida em três partes, e a matéria grosseira, que é dividida em três partes. É claro que entre esses diferentes planos existem áreas de transição. Existem áreas de transição. Mas a caminhada de volta ao lar espiritual é bem longa para essa humanidade. E ela se perdeu aqui na matéria grosseira densa por causa do excesso de mente que, literalmente, por meio da sua arrogância, colocou o espírito de lado. colocou o espírito de lado. O negou completamente. Este que é o grande problema do excesso de mente, porque a mente quer fazer tudo sozinha. Só que a mente é a forma de inteligência da matéria grosseira. Fica por aí. Quem reduz a sua vida à atuação da mente apenas fica restrito à matéria grosseira mais densa. Para tecer ligação com planos mais elevados, o ser humano precisa ter mais que a mente dentro de si. Precisa despertar invólucros mais sutis. E, por fim, o próprio núcleo, que é o espírito. Quem desperta o núcleo dentro de si consegue captar até algo do espiritual, o plano de origem. E consegue obter orientações através de guias espirituais para retornar um dia ao plano de origem. É assim que tem que ser. E muitas pessoas ou muitos médiuns acabam colocando tudo dentro da mesma panela como se tudo fosse o plano espiritual. Como se a matéria grosseira mediana ou fina já fosse o espiritual. Não é. A matéria fina não é o espiritual. O enteal não é o espiritual. Mas o espiritual é o plano espiritual que está lá nas alturas. E os seres humanos descendem lá debaixo do plano espiritual. É a camada mais distante da luz. É a camada mais fraca de todo o espiritual. Isso são os seres humanos tão arrogantes, tão cheios de si, afastados e distantes da luz. por causa dessa arrogância que não permite o coração abrir-se para as leis espirituais. Quem quiser compreender isso que eu estou explicando aqui sucintamente precisa ler a obra na luz da verdade de Abedrushin. Não apenas ler, mas estudar com a intuição. O autor da mensagem do Graal explicou de forma brilhante, brilhante, as leis da criação. É por isso que eu fiz uma série de vídeos sobre as leis da criação, onde falei um pouco sobre a lei da atração da igual espécie, a lei da gravidade espiritual, a lei da reciprocidade. e achei que seria interessante ou importante eu fazer um vídeo separando ou explicando a diferença entre matéria grosseira e matéria fina. É claro, não é com um simples vídeo destes que estou fazendo aqui que alguém vai entender toda essa dinâmica da criação, os diferentes planos, as leis da criação. faz-se necessário ler a mensagem do grau de Abdruxim porque nenhum outro autor, nenhum outro autor fez uma descrição desta forma sobre a criação a não ser Cristo. Mas a mensagem de Cristo foi completamente deturpada. Jesus que foi o filho de Deus e em Abdruxim atuou Parcival e depois por fim Emmanuel que é o filho do homem. Então Abdruxim através da sua obra na luz da verdade entregou para a humanidade terrena a chave para a compreensão da criação, para a compreensão do destino da humanidade, a função, o propósito da humanidade. Tudo está ali na mensagem do grau, mas para compreendê-la para compreendê-la não basta apenas usar a mente. aquele que buscar ler a mensagem do grau, a obra na luz da verdade apenas com a mente com o cabeção vai ser repelido automaticamente, porque é preciso atuar em espírito na leitura dessa obra. Do contrário, o ser humano não consegue mergulhar, o ser humano não consegue abrir os selos desta obra. ela permanece uma obra de sete selos fechada para os seres humanos, os sete selos fechados, selados. Então, para abrir esses selos, o ser humano precisa fazer o uso da intuição, do contrário, nada feito. Do contrário, nada feito. E da mesma forma como a mensagem de Cristo não foi compreendida e durante séculos foi negada, a mesma coisa se deu com a obra de Abidruxinho, Filho do Homem, que há 80 anos atrás deixou aqui a sua mensagem do grau, mas até os dias atuais apenas poucas pessoas tiveram acesso, porque a maioria das pessoas ou muitas pessoas que chegam a encontrar essa obra acabam classificando-a como simples demais, simplória, optando por coisas mais complexas, por masturbação mental, etc. A obra na luz da verdade exige apenas sinceridade de coração, honestidade, simplicidade de coração. quem ler a obra na luz da verdade com simplicidade de coração haverá de adentrá-la, haverá de compreender a sua lógica, as leis que estão lá explicadas, os planos da criação, a função do ser humano, a origem do ser humano. Tudo está lá, basta querer ler de forma simples, sincera e honesta. Certo, gente? Muito obrigado pela atenção, um forte abraço para todos e até a próxima. Valeu, gente! Tchau,